Tchau, 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 t Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. 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 Não, não, não. Deixa a caputão aqui. Deixa a caputão aqui. É, gente, eu vou sentir a boca aqui. Ó, vai ficar muito grande. Não, não, não. Eu fico pequenininho. Tchau, tchau. Cadê ela? Aí vem ela, toda xererepa. Tem que conhecer na área. Quem é você? Parece um urso. Eu só tenho espaço para quatro pessoas. As minhas fontes em termos de ficar no meio do cerrado. Prioridade para a gente se dar de cuidado, né? E hoje em Salvador tem Flamengo e Bahia. Para mim e Bahia.